A festa de encerramento da temporada da Mitsubishi foi sucesso absoluto. Na Motorsports, as emoções foram até o final. Para fechar com chave de ouro um ano repleto de aventuras off-road, as duplas do Mitsubishi Motorsports e as equipes do Mitsubishi Outdoor se reuniram no Autódromo Velocità para a Superfinal Mafri, que marcou o fim da temporada 2017 das competições da marca dos Três Diamantes. O dia foi agitado e repleto de atividades, com cinco eventos acontecendo simultaneamente. Além dos dois ralis, o Autódromo também recebeu a final do Mitsubishi Cup, o rali cross-country de velocidade mais tradicional do país. Além do Fun Day, uma prova de regularidade na pista, e o Lancer Day, um Track Day para proprietários do Lancer Evolution. A final do Mitsubishi Motorsports teve características marcantes. Enquanto a categoria Turismo Light foi em direção a Itapira, em um divertido trajeto de 120 km, as categorias Master, Graduados e Turismo percorreram 180, com piso muito liso e passando por mata nativa no entorno do Autódromo. Quem se destacou nesse cenário foram duas duplas femininas. Na categoria Turismo, Sandra Dias e Minai Miauti foram as grandes vencedoras do dia. Para elas, o nível técnico do campeonato aumentou, conforme as etapas foram passando. E agora existe cada vez mais duplas femininas, conseguindo boas colocações. Outra dupla feminina que subiu no lugar mais alto do pódio foi a piloto Paula Breves e a navegadora Vilma Rafael, da categoria Graduados. Essa foi uma etapa de superação. Durante toda a trilha, elas tiveram que manter a concentração para alcançar o pódio. Já na Master, quem levou a melhor foi a dupla Renato Martins e Enedir Júnior, de Belo Horizonte. Eles conseguiram uma vitória na abertura da temporada e outra agora, no encerramento. Na Turismo Light, reservada para quem está começando, Rafael Abreu e Heber Oliveira destacaram a sensação de liberdade a bordo de um pageiro TR4, conseguindo a primeira colocação. Em um ano muito disputado, a definição do campeonato ficou para essa última etapa. Na categoria Master, Paulo Góes e Jonathan Ardigo terminaram a competição em primeiro lugar. A dupla já havia conquistado o título da temporada do Nordeste. Já na Graduados, o piloto Glauber Fontoura foi o campeão entre os pilotos, enquanto Alexandro da Silva ficou em primeiro lugar entre os navegadores. Entre os competidores da Turismo, o piloto Igor Carvalho e o navegador Gilberto Júnior foram os campeões da temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho